Essa Alp aqui acabou de bater todos os recordes, essa skin aqui, a nova Desert Hydra Souvenir, tava sendo vendida por aproximadamente 40 mil reais como eu mostrei pra vocês aqui alguns dias atrás, porém esse colecionador aqui chamado Kirito acabou de adquirir uma Alp Desert Hydra Souvenir por um preço absurdo, eu falei pra vocês que essa Alp aqui deveria custar 40 mil reais, a primeira venda aqui no Buff na verdade foi 33 mil reais, logo depois 42 mil, 42 mil, ou seja, o preço tava caminhando aí pra 40 mil, porém essa última venda aqui, mano, 143 mil reais, aconteceu, e essa Alp que vendeu aqui no Buff é essa mesma que tá aqui no jogo, adesivo da Tailu, que é um time aí da China, float 0.008, 167 mil yuans, 140 mil reais, mano, o que que aconteceu, o que que tem de especial aqui nessa AWP? Na moral, eu não entendi, tá, essa daqui é a terceira melhor Alp Desert Hydra Souvenir do mundo, porém não é a única com esse adesivo da Tailu, tá longe de ser, novas ainda vão surgir, algo me diz que esse colecionador aqui tá tentando fazer uma jogada de manipulação do preço, simplesmente comprando um item acima do valor pra que talvez os próximos itens vendam próximo do valor dele, e 140 mil pra 40 mil é uma diferença muito grande, foi 100 mil reais a mais, não faz o menor sentido, então no fim a gente tem aqui 3 escolhas, ou ele pagou 100 mil reais a mais por essa AWP, ou ele comprou essa Alp realmente num valor acima de um amigo dele, talvez, pra tentar manipular o mercado, E uma última teoria, que talvez ao comprar essa AWP ele vendeu um pouco de saldo no Buff, que é algo que a galera faz bastante, você envia, entre aspas, o saldo pra outra pessoa e recebe em criptomoedas, isso pode ser feito simplesmente vendendo uma skin 7 dias depois pegando ela de volta, de qualquer forma, isso aqui aconteceu, deu uma bugada aqui no mercado, e agora todas as AWPs que estão anunciadas estão acima desse valor de 140 mil, mano, antes eu tava dando pra comprar essa AWP por 40 mil, que loucura! Comenta aí embaixo o que você acha que aconteceu, que eu fiquei curioso, será que foi manipulação, ou será que o cara pagou um preço muito acima do normal? A gente se vê no próximo vídeo aqui no canal, um abraço, falou!